Muito obrigado, senadora Ana Mélia, que preside os trabalhos aqui, senador Paulo Paim. Nós começamos essa semana ainda sobre o peso da votação, na quarta-feira passada, dia 2, daquele processo de autorização para o presidente Michel Temer ser investigado imediatamente. É uma sessão que assombrou os brasileiros. Eu tive o final de semana no Rio de Janeiro, fazendo agendas, e todo mundo só falava daquela sessão no plenário da Câmara dos Deputados. Eu, sinceramente, me veio um filme. Lembrei de 17 de abril de 2016, quando aqueles deputados, liderados e presididos naquele momento por Eduardo Cunha, aprovaram o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O escritor português Miguel de Souza Tavares chamou aquilo de uma Assembleia Geral de Bandidos, comandada por um bandido. Eu fico vendo aquilo lá atrás. O discurso da ética falavam sobre as famílias, cada um, ao declarar o voto. Ah, como mudaram! Não vi um problema no caso de Michel Temer ter um representante dele, porque ele designou o deputado Rodrigo Rocha Loures para ser o intermediário em negociações com a JBS, pegando uma mala de R$ 500 mil, monitorada pela Polícia Federal. E aquele discurso todo dos paladinos, da ética, sumiu. Eles não viam problemas, não tinham provas. Esse processo do impeachment, olha, eu cada vez mais defendo. A tese da anulação do impeachment, o STF tem que ter coragem de enfrentar esse tema, porque esse impeachment está desmoralizado de todas as formas. Quem foram os comandantes? Temer, Aécio Neves e Eduardo Cunha. Esses foram os condutores de todo esse processo. Está tudo desmoralizado. Eu me lembro, inclusive, eles agora estão falando da alteração da meta fiscal, que é de 139 bi, e eles vão tentar ampliar. Eu me lembro que o senador Anastasia, que foi relator daquele processo do impeachment, escreveu no relatório dele. Está proibido gastar mais do que arrecada. Estava escrito lá. Esse foi o motivo que afastaram a presidenta Dilma. Gastos em excesso, desrespeito a leis fiscais. Mas o mais grave é que eles estão fazendo tudo isso, parando o Brasil para comprar votos. Foi compra descarada de votos. De uma Câmara dos Deputados que pouco está se lixando com a sociedade. Porque 85% do povo brasileiro, em pesquisas, queriam que a Câmara autorizasse o processamento do presidente Michel Temer. Eles não estão preocupados com o povo. Eles estão ali, claramente, pensando só nos seus interesses. Aquela compra de votos, para mim, é criminosa. Num processo eleitoral, quando alguém compra um voto de um eleitor, responde é crime. Comprar votos dessa forma. Aqui são vários cálculos. Para mim, se chama crime. O que houve naquele dia foi um crime. Já falamos aqui no processo do impeachment. Eu não acho outro termo de que falar de canalhas. Canalhas que não estão olhando para o Brasil. Não estão preocupados com o povo brasileiro. Porque esse Michel Temer teve o seu governo a cara de pau de dizer que não tinha dinheiro para aumentar o Bolsa Família. Eles cortaram o recurso do aumento do Bolsa Família para gastarem 14 bilhões em compra de parlamentares. 14 bilhões é o cálculo por baixo. Tem gente, quando coloca o refis, que chega a falar, como deputado Paulo Pimenta, até de 300 bilhões. Uma parte foi emendas parlamentares. Ali na hora da votação, nas três semanas que antecederam, foram mais de 2 bilhões de emendas parlamentares. Mas não é só isso. Porque, infelizmente, aqueles deputados defendem interesses empresariais. E o Michel Temer teve a cara de pau de, na véspera da votação, fazer reunião com a bancada ruralista. E naquela reunião com a bancada ruralista, o que ele fez é ditou uma medida provisória, anistiano o senador Paulo Paim. Vossa Excelência, que é presidente da CPI da Petrobras. Dívida de 10 bilhões de ruralistas com a Previdência Social. E eles querem apertar o trabalhador e o aposentado, que ganham um salário mínimo. 10 bilhões, mais grave ainda. Mudaram as regras de contribuição para o futuro. Caiu a contribuição de 2% para 1,2%. O que mostra que eles não estão preocupados com a sustentabilidade da Previdência. O que eles querem é retirar direito de trabalhadores, em especial dos aposentados mais pobres. E eu vou falar hoje aqui sobre a reforma da Previdência. Mas eles têm dinheiro para comprar parlamentares, mas no resto da D. Paulo Paim está tudo parando. As universidades públicas estão em situação de quase fechamento. Não tem dinheiro para nada. A Polícia Rodoviária Federal está sem dinheiro para a manutenção dos seus veículos. Cortaram na ciência e tecnologia. Esse ano, 44% de recursos em relação a janeiro e maio do ano passado, que já foi muito baixo. Laboratórios estão sendo fechados. Centros de pesquisa também. O INSS teve um corte de 40% dos seus recursos para investimentos. Estão falando em fechamento de metade dos postos do INSS. É esse escândalo. O presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, aqui no Senado Federal, numa audiência pública marcada pelo senador Jorge Viana, chegou a dizer que o que está acontecendo com a ciência e tecnologia, com o nosso futuro, é algo parecido a um país bombardeado por outro país. Tamanha destruição. Só que isso está sendo feito por nós mesmos. Por um governo que não tem preocupação com o futuro, com a educação. Fechar o programa Farmácia Popular é um crime contra os mais pobres. Dez milhões de brasileiros acabaram com o programa Ciência de Fronteiras. Eles, e isso me chama mais atenção, senador Paulo Paim, estão pouco se lixando essas elites do Brasil. O fato de o Brasil estar voltando para o mapa da fome. Infelizmente, essa grande conquista do nosso país. Nós estamos voltando para o mapa da fome e é como se não fosse nada para eles. Então, nós começamos essa semana com uma preocupação, porque eles agora já realinharam o discurso. Teve uma reunião ontem do Temer, chamou o presidente dessa casa, Eunício, o presidente Rodrigo Maia, vários ministros, para discutir novamente a reforma da Previdência. Dizem que a prioridade vai ser o MP do Refis, e depois a reforma da Previdência. Esse Refis é outro escândalo. Estão anistiando multas de grandes bancos e de grandes empresas, um valor que pode chegar a 270 bi. O Meirelles está dizendo que não aceita. Mas eu sei o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Não vai ficar o projeto do Nilton Cardoso, não, que é tão escandaloso. Vai haver uma negociação entre o texto original do governo e parlamentares, que vão querer aqui beneficiar empresas amigas. É o pagamento do golpe novamente. Só há dinheiro para isso, para salvar a cabeça do Temer. Para o Bolsa Família não há dinheiro. Para as universidades não tem dinheiro. Só há dinheiro para salvar a cabeça do Temer. E é por isso que eles querem mexer na meta fiscal. Não é para fazer política pública. É para ter mais bala na agulha, porque vai vir uma segunda denúncia contra ele, vai vir uma terceira denúncia contra ele. Então, eles querem aumentar a meta que eles não deixaram. Você lembra, senador Paim, o escândalo que eles fizeram no governo da Dilma, quando tinha que mexer em meta fiscal. Eles vão fazer isso agora. Já estão anunciando. Mas é para fazer esse tipo de política vergonhosa de compra de votos. E eu quero dizer, eles ontem reuniram e a discussão era voltar a cargo com a reforma da Previdência. Eu, sinceramente, não acredito que eles consigam fazer essa reforma da Previdência ser aprovada. Porque há uma reação muito grande do povo brasileiro. Eu acho, senador Paulo Paim, que essa tem que voltar a ser a nossa bandeira prioritária. Foi em cima da reforma da Previdência que a gente aqueceu a luta pelo Fora Temer, pelas diretas já. Foi em cima dessa bandeira que nós fizemos uma greve geral extremamente vitoriosa, aquela dia 28 de abril. Porque as maldades aqui são impressionantes. Senador Paim, 25 anos de contribuição. Você só pode se aposentar se tiver isso. Aumentaram de 15 para 25 anos. Se isso tivesse valido em 2015, 79% dos trabalhadores não teriam conseguido se aposentar. Porque, na verdade, todo mundo sabe que ninguém contribui um ano inteiro. Tem uma média de ano que são nove meses de contribuição. Porque a pessoa, na sua carreira, é demitida. Tem um período que fica fora sem contribuir. Mas olha que absurdo. Só nesse ponto aqui, 76... 79% dos trabalhadores não conseguiriam ter se aposentado em 2015. Mas, para ter aposentadoria integral, 40 anos de contribuição. Novamente, aqui, senador Paulo Paim, se você tem uma contribuição média de um trabalhador de nove meses por ano, isso aqui a pessoa não se aposenta com 65 anos, não. É com mais de 70 para ter o salário integral. Aposentadoria rural. Aqui, para mim, é a coisa criminosa. Porque eles tentaram atenuar no relatório, mas o problema aqui é que eles estão fazendo a exigência de contribuição individual de cada um. Hoje, não. A contribuição incide sobre a produção. O fato é que isso vai acabar com a aposentadoria rural. Eu sou senador pelo Rio, mas sou nordestino. E eu vi agora uma seca de cinco anos nordeste. Pela primeira vez, não teve imigração para a região sudeste em massa e nem saques, porque quando a fome batia, tinha saques. Sabe os dois motivos para isso? Bolsa Família e aposentadoria rural. Se nós estamos voltando para o mapa da fome, acabar com a aposentadoria rural, nós vamos voltar ao nordeste antes de Lula. Porque no nordeste, antes de Lula, infelizmente, a cada cinco minutos morria uma criança de fome e desnutrição. As pessoas, às vezes, não lembram das cenas de crianças de aparências cadavéricas ali. A gente lembra desse Brasil. Eles vão conseguir fazer isso com a destruição da aposentadoria rural, BPC. isso aqui é maldade pura. Isso aqui nós estamos falando de pessoas que têm uma renda familiar inferior a um quarto de salário mínimo, que recebem um salário mínimo, idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência. Eles estão mexendo nisso. Estão aumentando o tempo para esses idosos receberem. Começa com 68, depois vai para 70, até não conseguirem receber mais. É essa a proposta. 60 anos para professores e professoras. aqui também descartam a dupla jornada da mulher, em especial das professoras, que têm uma carga extensa de trabalho, às vezes, em vários colégios. Por fim, eu não quero me alongar. O senador Paulo Paim aqui falou já muito do problema da associação da reforma trabalhista com a reforma previdenciária. Porque a reforma trabalhista fez, acabou de uma vez por todas, senador Paulo Paim, a sustentabilidade da Previdência. Vai acabar muito a contribuição para a Previdência. Eles, na verdade, o discurso deles não se sustenta. Eu volto a falar, essa anistia de 10 bi dos ruralistas devia ser motivo para interditar a votação da reforma da Previdência. como é que esse presidente que se aposentou com 55 anos de idade quer impor a todo trabalhador brasileiro que se aposenta a 65 anos de idade porque ele disse que a Previdência está quebrada, mas, no caso, ele anistia os grandes proprietários de terra de uma dívida de 10 bi e diminui a contribuição para o futuro. Uma contribuição que já era pequena, que era de 2%, cai para 1,2%. Eu queria encarecidamente pedir só à senadora Anamélia, mas talvez mais 5 que eu encerro aqui. Eu só queria, encerrando, muito obrigado, senadora. Eu só queria dizer, senador Paulo Paim, que no meio de toda essa destruição, acho que o povo brasileiro começou a entender o que está acontecendo aqui. São muitos os brasileiros descontentes não só desse governo do Temer, mas que estão vendo que, na verdade, o que teve por trás do golpe foi a destruição dos direitos dos trabalhadores. São os trabalhadores e mais pobres que estão pagando a conta de tudo. Não tem nada para andar de cima. Nada. Nada para andar de cima. Nem na hora de aumentar imposto eles fizeram algo que pegassem os grandes bancos, as grandes empresas, não. Pegaram, foi o trabalhador. É o imposto que incide sobre a gasolina. ele que dizia que não ia aumentar imposto, na hora, foi em cima do trabalhador. Agora, o povo brasileiro, com a sua sabedoria, começa a dar sinais cada vez mais claros de descontentamento com tudo isso. Um sinal está aqui, pesquisa Vox Populi, em que Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 42% de pesquisa espontânea. 42%. Em dezembro, ele tinha 31%. Em abril, dezembro de 2016. Em abril, 2017, 36%. Em junho, 40%. Foi condenado pelo Moro. Condenação sem prova que o povo brasileiro está percebendo o que está acontecendo. Em julho, sabe o que aconteceu? Subiu para 42%. O Aécio, que tinha 5%, caiu para 2%, agora está com 0%. A Marina, de 4%, está com 2%. Geraldo Alckmin, de 2%, está com 1%. O Bolsonaro é o segundo colocado com 8%. Senador Paulo Paim, cenários de segundo turno. O Lula lidera com 52%, 53%. No voto estimulado de primeiro turno, também, Lula, 47%, Bolsonaro, 13%, Marina, 6%, Alckmin, 5%, Ciro Gomes, 3%, e por aí vai. Para 55% da população brasileira, o Lula foi o melhor presidente da história desse país. Esse número era, em dezembro de 2016, 43%. Então, por que está acontecendo isso? Porque as pessoas estão vendo a destruição, a piora da sua vida, o aumento do desemprego, a destruição das políticas de inclusão social e tem a memória do que foi o governo do presidente Lula. E eu encerro dizendo que ele vai começar no próximo dia 17. Dia 11 e 12 ele vai estar no Rio de Janeiro. No dia 11 vão ter juristas lançando o livro que desmontam a sentença do Moro. São mais de 100 juristas. Juristas renomados na Faculdade de Direito do UFRJ. mas no dia 17 ele começa uma caravana pelo Nordeste brasileiro. E a gente sabe como o Lula fala com o povo brasileiro. A relação subjetiva que tem. Vão ser 20 dias. Ele vai começar na Bahia. Vai passar por 30 cidades dentro de um ônibus. Rodar todo o Nordeste brasileiro. E a gente vai ver muita coisa que aconteceu de avanço no Nordeste, mas infelizmente, senador Paim, a gente vai começar a ver também a destruição, o aumento da fome, o desemprego crescente. Mas essas imagens do Lula lá no Nordeste, para mim, vão novamente incendiar esse país. Porque agora, felizmente, nós temos redes sociais. As pessoas vão poder acompanhar, ver o contato dele com o povo, ver o contato dele com o sertanejo. Ele lá no Nordeste que está com 70% de tensões de voto. Eu estive em Monteiro com ele. Quero ter o prazer de estar no próximo dia 17. no lançamento em Salvador. Senadora que preside a mesa, eu quero muito agradecer o tempo. Só fazer um último comunicado, senadora. Hoje, eu fui no CNJ, porque o Estado do Rio de Janeiro, a senhora sabe, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo. Os funcionários públicos do Rio de Janeiro estão há três meses sem receber salário, o 13º atrasado. O que é grave é que o Poder Judiciário, o salário dos juízes continuam sendo pagos em dia e os salários são gigantescos, 100 mil reais. Tem desembargador ganhando mais de 100 mil reais. Eu queria que o Gabriel entregasse aqui aquela resolução do CNJ. Mais de 100 mil reais. O que é que eu estou pedindo? Que haja uma reconsideração por parte do CNJ, analisando especificamente esse caso do Rio de Janeiro, que tenha uma posição muito firme em relação ao teto constitucional. O teto constitucional, todo mundo sabe, é um ministro supremo, ganha 33 mil reais. Não é baixo o salário de 33 mil reais. Então, eu entrei com essa representação do CNJ e o que a gente quer é que o CNJ endureça essas regras, porque todo trabalhador, todo servidor é um servidor público. não pode ter o servidor da saúde, da educação, que está com três meses de salários atrasados, para um desembargador receber todo mês mais de 100 mil reais no dia. São os altos salários do Legislativo, Judiciário e Ministério Público. E, senadora Anamélia, só em céu porque a gente pede uma mudança numa resolução do CNJ, porque tem uma resolução do CNJ, senador Regulfi, E esse é o problema e eu quero que seja reexaminada de 2006, que diz o seguinte, que fala ficam excluídas da incidência do teto remuneratório constitucional as seguintes verbas. Olha o caminho que eles acharam. Foi uma resolução do CNJ que está permitindo o juiz e desembargador ganhar mais do que o teto, porque não era para permitir. Aí o que é que eles dizem? Fica de fora, sabe o quê? ajuda de custo para mudança e transporte, auxílio alimentação, auxílio moradia, aí vai, auxílio funeral, juiz tem direito a auxílio funeral, sim, sim, senhores, vai mais, auxílio reclusão, auxílio transporte, idenização de férias não gozadas, idenização de transporte, licença prêmio convertida em pecuni, e continua, auxílio para a escola, sim, se o juiz tem filho de zero a seis anos, ele recebe 5% a mais de salário. Eu, senador Regul, vou conceder a parte à Vossa Excelência, rapidamente, mas digo uma coisa, isso aqui é insustentável, como é que no Rio de Janeiro alguém pode aceitar uma coisa como essa? Então eu encerro o meu pronunciamento passando a parte para a Vossa Excelência, porque eu sei que o senador Paulo Paim vai ter que falar, porque ele vai abrir agora imediatamente a CPI da Previdência. Então eu já encerro a Vossa Excelência. Não, rapidamente, agradecendo também a benevolência da Presidente, apenas dizer o seguinte, ninguém, seja quem for, seja que posição ocupe, pode ganhar mais do que o teto constitucional no serviço público. E o que passa do teto constitucional não é maldade com essa pessoa, não, é que esse valor que passa do teto constitucional é o dinheiro que falta na saúde pública desse país, na educação desse país, está aí os remédios faltando nos hospitais, estão aí os remédios faltando nos hospitais. Então não é maldade com ninguém, existe uma lei, ela tem que ser seguida e ela vale para todos. Não pode as pessoas ficarem arrumando, ou os órgãos ficarem arrumando subterfúgios para furar essa lei. Ninguém pode ganhar mais do que o teto constitucional. Há um teto constitucional. Ninguém pode ganhar mais no serviço público do que o teto constitucional, seja quem for e não pode ter exceção a isso. infelizmente, senador Regulfe, concluindo aqui, eles ganham. No Rio de Janeiro a gente está com a luta em relação a ter acesso aos números, mas são salários de 120, 130 mil reais. Por isso que a gente tem que continuar falando aqui. Claro, continuar falando e pressionando. E mais grave ainda, agora os juízes, associação do magistrado, pediram a Carmelucci, sabe o quê? Um aumento de 40% dos salários. Agora, nessa situação, na crise do país que a gente está passando, e o Conselho Superior do Ministério Público aprovou, na sua reunião, um aumento de 16% para procurador, quando a inflação é 3%, quando nenhum trabalhador recebe aumentos como esse. Então, aqui é só aperto em cima do trabalhador. No resto, eles mantêm privilégios. Muito obrigado. Desculpe, senador Paulo Paim. Agradeço a presidente.